Fala meu amigo contador, Gabriel Gaspar falando aqui, assim como você quarentenado eu tô gravando um vídeo super rápido pra te falar sobre uma carta que a gente escreveu e lançou ontem essa carta traz o plano de apoio do Nibo para empresários contábeis o que tá acontecendo é que desde que a gente entendeu a gravidade dessa crise todas as equipes do Nibo tem trabalhado muito, muito duro pra desenvolver funcionalidades e medidas pra te apoiar empresário contábil aí na ponta. E essa carta é um grande resumo de tudo que a gente tá lançando agora e nos próximos dias pra te ajudar. Caso você não tenha lido eu queria compartilhar com você essas novidades, tenho certeza que vão ser muito úteis e vão te ajudar a sair mais forte dessa crise, porque a gente vai sair mais forte dessa crise com certeza. Então eu queria compartilhar aqui um pouco com você essas medidas, essas medidas elas estão divididas aí em dois grupos. Primeiro medidas que afetam quem usa o Nibo obrigações, que são grande parte do nosso cliente. Então se você usa o Nibo obrigações, saiba que nos próximos dias a gente vai lançar uma versão light do Nibo Docs. O que que é isso? A gente vai te dar basicamente a possibilidade de receber digitalmente documentos dos seus clientes, tá? Essa versão light do Nibo Docs não vai ter a possibilidade de conciliação, também não vai ter a possibilidade de extração dos dados dos documentos, que nem geralmente tá dentro do Docs, mas é algo que a gente fez super rápido pra pelo menos te ajudar a receber documentos do seu cliente de forma virtual e não parar o departamento contábil da sua empresa. Essa funcionalidade vai ser gratuita durante os próximos três meses, depois vai custar R$7,50 por cliente pra quem quiser continuar usando. Então é o que a gente tá fazendo rápido pra te ajudar. Além disso, a gente tá lançando novos relatórios no Nibo obrigações. O que que é isso? É te dar a possibilidade de ir da sua casa saber que departamento tá produzindo mais, que colaborador tá com as suas obrigações em dia. Então isso já tá pronto, já tá disponível pra você que usa o Nibo obrigações. Além disso, a gente lançou uma nova funcionalidade chamada armazenagem de arquivos não transacionais. Então pra você e seu cliente se organizarem e terem um lugar muito organizado, muito simples pra guardar contrato social, pra guardar documentos dos sócios. Então basta clicar aqui que você vai ver os contratos sociais, documentos dos sócios, certificados digitais, procurações e tudo mais que vocês quiserem armazenar aqui pra parar com essa ida e vinda de documento físico. E principalmente seu cliente te pedindo dez vezes a mesma coisa. O que mais que a gente tem aqui? Gestão financeira gratuita por três meses pra novos usuários. Então a gente entende que a gente tá num momento de crise. Gerenciar bem as finanças é mais importante do que nunca. Então o seu cliente que recebe os documentos através do Nibo obrigações, ele pode clicar aqui pra fazer um teste do Nibo gestão financeira e ele vai ter três meses pra usar o Nibo totalmente de graça. E nossa ideia é apoiar ele e te apoiar, ajudar o seu cliente pra ele sair dessa ainda mais forte do que ele entrou. E também muito legal, a gente lançou uma central de recursos contra a crise do Covid. Então o seu cliente que estiver na central do contador, agora ele tem essa central de recursos aqui e quando a gente clica, ele cai nessa tela que traz um monte de recursos que a gente tá preparando e compilando pro seu cliente. Então desde webseminário pra como passar pela crise, planilha pra ele fazer planejamento de fluxo de caixa, até as medidas mais recentes do governo federal. Então já tem ali medida provisória 936 que saiu ontem, tem artigos de advogados falando sobre isso, tem vídeos comentando as medidas. Então nosso objetivo é apoiar o seu cliente com tudo o que ele precisa, tem medidas tributárias e também tem um item aqui pra ajudar ele a conseguir crédito com o BNDES e com outros parceiros. Então pessoal, pra quem usa o Nibobrigações são essas as medidas. Além disso, a gente fez coisas pra empresas que ainda não usam o Nibobrigações. Então se você não é cliente ainda do Nibobrigações, clica aqui, peça pra fazer uma demonstração. A gente tá oferecendo um desconto de 50% no setup. O Nibobrigações não tem mensalidade, é uma forma fantástica de você gerenciar seu escritório e suas atividades à distância e não deixar a peteca cair nesse momento tão importante. Além disso, a gente preparou um processo de implementação super rápido. Então em duas semanas você tá voando o Nibobrigações e vai garantir que ninguém do seu escritório esquece alguma obrigação que obviamente nesse momento seria muito, muito ruim. Se você também não usa Nibobrigações, os seus clientes podem usar a gestão financeira de graça por três meses. Basta clicar nesse clique aqui. E além disso, a gente preparou um leque de medidas pra te ajudar na parte financeira que a gente entende que é importante. É óbvio que a crise afeta todo mundo, também afeta a gente, mas a gente tá apertando o nosso cinto aqui pra te ajudar aí, empresário contábil. Então primeira coisa, desconto de 30% em cima da sua fatura caso você pague até o dia 9 dos próximos três meses. Ou seja, se você pagar um dia adiantado e pagar no prazo, você vai pagar 30% a menos do que você pagaria. Além disso, se você conseguir pagar adiantado até a data de vencimento pelos próximos três meses, você vai ganhar de graça um curso de BPO financeiro com o Eliandro. Cara, pra mim, disparado o melhor curso de BPO financeiro que existe no mercado hoje vai ser de graça pra você. O valor desse curso hoje é 449 reais e vai de graça pra você por ter pago essas faturas em dia. Além disso, se você tem algum débito em aberto com a gente, agora é a hora da gente resolver e botar você voando no Nibo Obrigações e nas nossas ferramentas o mais rapidamente possível, mande um e-mail pra cobranca.nibo.com.br que a gente vai te ajudar. É isso, pessoal. Nosso objetivo aqui é te ajudar, oferecer um pacote de ajuda pra que você consiga sair dessa crise ainda mais forte. Ajude seus clientes. Isso vai ser fundamental pra que você receba seus honorários em dia. Vamos com tudo, vamos nessa e vamos arrebentar. Valeu. E aí